Oi gente, tudo bem com vocês? Trouxe vídeo de produtos vencidos e usados. Então assim, eu acho esse vídeo super importante pra quem tá buscando comprar um tipo de produto, quer comprar mas não sabe se funciona, se é que vale a pena, se é que não vale a pena, vou comprar, não compro. Eu acho que é extremamente útil pra você tirar essas dúvidas. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu usei até o final, o que venceu, eu acho que aqui eu não tenho, eu tenho umzinho que venceu, mas também usei bastante. Então se você tá interessada, é só você continuar assistindo pra você saber quais são eles. Bom, antes de eu começar a falar dos produtos, eu queria dizer o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, agora é a hora de se inscrever, ok? Ó, tô deixando aqui embaixo pra você clicar e se inscrever no canal. Toda vez que tiver vídeo novo, você já vai receber esses vídeos, já vai receber a notificação de que tem vídeo novo, já vai tá vendo primeiro. Então ó, não esqueça de se inscrever. E se você gostou do vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, dá um gostei pra mim aqui embaixo, pra ajudar na divulgação do canal, tá bom? Então vamos lá, o que que eu vou mostrar primeiro? Eu vou mostrar o que eu tenho de mais produto que eu usei. Tem ó, vou deixar no link aqui em cima, vários outros que eu já fiz, de usados e vencidos, tá? Então o que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte, esse aqui é um sabonete líquido da Neutrogena, esse sabonete é muito bom pra área do rosto, e ele é tão, digamos assim, tão forte, que a minha médica, minha Dermato, em momento nenhum ela indicou esse sabonete. Talvez porque seja um sabonete com base mais em uso não específico pra quem tá fazendo tratamento de clareamento, uso de ácido. Então eu passei esse sabonete pro meu marido usar. Então a pele dele é extremamente oleosa, e ele gostou muito, a pele ficava bem limpa, da mesma forma que eu sentia a minha pele bastante limpa, só que eu achava que a minha pele ficava assim, meio esticada, sabe? Aquela coisa que vai trincar a qualquer momento. Mas se eu compraria ele de novo? Compraria, tá? Eu compraria, mas eu teria que estar num outro estágio da minha pele. Compraria, por exemplo, pra ele, que não faz nenhum tipo de tratamento, não passa nenhum tipo de produto, e que funciona muito bem. Então é o produto que eu compraria pra ele novamente, tá? Um outro aqui já é um sabonete em espuma. Eu fiz desenha dele, vou deixar aqui em cima pra você ver. E é... Gente, pensa num sabonete que rende. Jesus! Você quer que ele acabe, ele não acaba. Você torce pra acabar, você vai usar um outro e não acaba. Você não tá entendendo como isso rende. É uma coisa de louco. Primeiro porque ele é um sabonete em espuma. Então você sacode, e quando põe, sabe? Faz aquele bolão. Faz aquele espumão. Sabe aquelas, ó, as barba, né? Que o homem sacode e bota aquilo. É isso. É um músculo, um negócio... É uma quantidade bem considerável. Então, assim, questões de rendimento, show de bola. Uma coisa que me incomoda é o cheiro, né? O perfume dele é de torta de limão. Pensa numa torta de limão passando no seu corpo. Essa é a sensação. Na hora que você passa. Depois, fica um perfume muito suave. Mas, eu gostaria que na hora que eu passasse, viesse aquele cheiro como se eu estivesse passando uma lavanda, por exemplo. Eu acho que eu ia ficar mais feliz. Então, assim, eu não compraria ele novamente com essa fragrância, tá? Se a The Beauty Box fizer uma com uma outra fragrância, eu vou ser a primeira da fila para comprar. Quem viu o meu vídeo de comprinhas, viu que eu comprei além do sabonete íntimo, veio esse aqui The Brinde. Gente, que coisa mais deliciosa. Olha, foi tudo. Eu não fiz resenha dele porque, assim, não deu tempo. Essa é a grande verdade. Não deu tempo de fazer. Mas, é um sabonete que é muito bom. Ele rende super bem para você passar na esponja, para você passar, fazer aquele esquema de colocar, passar na mão, passar no corpo. Então, assim, cheirinho maravilhoso. Eu percebi uma hidratação leve, mas percebi. Não achei nada, assim, muito hidratante, mas eu percebi. Rende muito. O cheirinho é maravilhoso. O cheirinho de limpeza, de banho tomado. Fica aquele perfume do banheiro. Se eu comprar ele de novo, com certeza, principalmente se eu achar a mesma promoção que eu encontrei. Ele vindo com o sabonete íntimo junto. E, por falar em sabonete íntimo, o que acabou foi esse e o que vem no novo, eu estou no lugar. Então, assim, amor eterno para esse meu sabonete íntimo da Nivea. Então, muito bom, adoro ele, não me dá alergia, posso passar após depilação, não dá alergia alguma, não tenho incômodo nenhum. Então, assim, é meu, está sempre aparecendo por aqui. e esse aqui é um suave, mas eu já usei um outro e todos os dois maravilhosos, não tenho o que dizer. Aí, agora, vamos falar de cabelos. Ô, meu pai, essa parte importantíssima. Mulher mais de 40 tem que pintar, eu já estou precisando pintar porque o meu está cheio de cabelo branco, então já está na hora de pintar. Bom, pintura, idade, pré-menopausa, menopausa, tudo isso faz um estrago no nosso cabelo. Então, não deixe de tratá-lo com muito, muita dedicação. Se você quer as vadejas legais, se você quer aquele cabelo bonito, vissoso, brilhoso, sem frizz, né, tem que ter todo um trabalho. Então, se você ainda não conhece, eu vou dizer o seguinte, já ouviu falar em cronograma capilar? Não. Tá, então eu vou deixar o link aqui em cima para você conhecer o que é o cronograma capilar. Então, assim, depois que eu conheci o cronograma capilar, eu me apaixonei e o meu cabelo mudou completamente. Então, por que que eu utilizo o cronograma? Porque além de pintar, eu tenho, vou fazer 46 anos, então eu já começo a caminhar para a pré-menopausa e pinto o cabelo e escovo o cabelo todas as vezes que lavo. Então, eu adoro fazer um estrago no cabelo. Então, para isso, o cronograma me ajuda a fazer toda a parte de hidratação, nutrição e reconstrução. Não deixa de assistir, estou deixando o link aqui em cima para você conhecer. Se você se interessar, não esqueça de deixar os comentários lá, tirar suas dúvidas, perguntar o que você quiser. Só me perguntar que eu já estou fazendo o meu, já tenha tempo, posso tirar suas dúvidas, tá bom? Bom, então eu vou falar de produto de cabelo e o que eu vou falar é desse aqui, da Eusev, reparação total 5, produtinho da Grazi Massa Fera, aquela loira maravilhosa. Esse produto, ele é a base de reconstrução. Ele está vencendo e assim, eu poderia usar ele porque na verdade, ele tem mais uma dose, não sei se vocês não conseguem ver, ele tem mais uma dose, mas eu não vou usar, o cheiro não está lá muito bom, tá? O cheiro não está aí, assim, o produto, isso eu aprendi muito na maquiagem, você tem que, você tem que estar ligada na parte do olfato, percebeu que tem algum produto que está com um cheiro não está bom, descarta, porque é um dos primeiros, um dos primeiros sinais que o produto te dá de que ele não está bom ou por oxidação, meteu a mão, ou pela forma como você armazena, deixa no calor, deixa no lugar abafado, deixa no sol, deixa no banheiro, e aí toma banho mega quente, aí oscila muito a temperatura do banheiro, isso, tudo isso contribui para fazer com que o seu creme, o seu produto não fique bom e antecipe aí o seu vencimento, então deve ter sido alguma coisa que eu fiz, uma mãozinha que não deveria, né, e ele não foi o taco cheiro bom, então assim, usei ele e vou dizer que eu compraria ele novamente, ele deixa o meu cabelo mais, mais encorpado, eu acho que ele diminui um pouco o frizz, agora, e até, assim, ele responde, tá, ele deixa o cabelo com uma resposta, o outro produto que eu queria falar é sobre esse shampoo da Ox, é um shampoo de hidratação, olha, gostei muito, só para você ter uma ideia, eu gostei tanto que eu botei água, sacudi para eu poder usar, até, estou ouvindo o barulho da água, só para você ter uma ideia, então assim, eu gostei muito, primeiro que quando você coloca ele na mão, ele sai como se fosse uma, é um creme, ele é bem denso e ele é cintilante, então você percebe que o negócio vem, sabe? então eu vou comprar o dele e vou fazer resenha para vocês, mas já adianto que é um shampoo que realmente hidrata, eu já usei outro shampoo, já fiz inclusive resenha de shampoo de hidratação, vou deixar o link aqui em cima para você dar uma olhada, mas esse aqui me surpreendeu positivamente, por quê? porque já usei produto da Oxy que eu não gostei muito, mas eu acho que aqui vem uma reformulação, não só pela parte estética, né, da embalagem, mas também pela parte do produto em si, então eu gostei bastante, ele é bem hidratante, conforme você vai tirando o shampoo, você percebe que ele alterou o cabelo, o cabelo está mais macio, realmente está hidratado, lava super bem, eu recomendo esse shampoo, muito bom, vou comprar bem no erro, e por último, um produto que eu, que não, não, não venceu, mas que infelizmente eu tive que parar de usar, isso já aconteceu comigo outras vezes, esse aqui é o top cold da INC, tá, então ele é muito, não é pouco, ele é muito bom, mas tem um agravante, ele endurece, tá, então assim, eu até coloquei, já tinha colocado uma vez, um óleo de banana, mas eu achei que o óleo de banana no top cold, é, estragou, estragou não, mas assim, perdeu o efeito que ele tinha, que você passou, secou, mas é um produto que eu compro novamente, com certeza, com certeza, se você quer um produto que você passe, ele deixa rapidamente, ele seca, e rapidamente você olha, tá aquele brilho fabuloso, é esse top cold, então, com certeza, eu indico, tá bom? Então, esses são os produtos, os usados e os vencidos desse mês, espero que tenha ajudado vocês a decidir algum produto, tirar dúvidas, se algum desses produtos você usou e teve um efeito diferente, ou você tem uma opinião diferente sobre esses produtos, deixa nos comentários, e a gente troca informação, é super importante para ajudar outras pessoas também que estão buscando essa ajuda. Se gostou, não esquece, dá um gostei aqui para mim aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal, se inscreva no canal, e é isso, um beijo grande e até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.